Música 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 Pedro Mala pode ficar aí com a corrida nas mãos Qualquer erro do líder desse líder Pedro Mala pode ficar com a corrida nas mãos dele O quarto é Max Motopeças E o fim Vamos agora para a MX2 Depois da categoria MX2 Vamos vir diretamente Para a categoria M3 E depois Amadoino Marcio Júnio Pedro Mala Ele travando a batalha da Pedro Mala Enquanto isso o Marcio Júnio agora Assume a liderança Pedro Mala Segundo, terceiro, Ró Marcio Júnio primeiro e Pedro Mala Segundo, terceiro, Ró Atenção do ódio vai dar intermediário portada Atenção do ódio Vai intermediário portada Bem excelente Maravilha 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 Se você se separar e me quiser ter sua liberdícia, a guerra vai resolver ele, viu, dona Marinha? Alves e Vamoura Aí você vai com o meu primo lá, né? Estou logo avisando Eu tenho coragem 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 Além do que eu tenho que fazer a palavra, eu tenho coragem A gente tem que ver que eu não consigo morrer, eu tenho coragem Eu tenho coragem, eu tenho coragem É o Marcelo Henrique Eu tenho ele mesmo Marcelo Henrique é o filho Vocês estão querendo ir macendo Carro com o homem, eles querendo o que é Vocês sentiam ocorrido no outro É o advogado do locutor da galera Meu menino, eu tenho separado vocês, eu tenho que ver Deixa eu não Deixa eu não Ah, vou ver na Brasília, Serra do Médio Muita língua Depois da galera, se eu tiro onda com um Com a esposa, eu ligar com outra pessoa Eu vou com a esposa, eu ligar com um Com o outro, né? E aí, Jânio? Eu já espero que a gente tenha na apresentação E aí, Jânio? Ei, ei Um minutinho, é gringa Já terminou aí a categoria Não perco seis minutos pra categoria MX3 Os pilotos aceleram bem É pra explicar a categoria pelo contato de tempo, e dos pontos É legal de lá e de ver aí Com o indo por sempre, porque o contato pode recuperar Agora eu comecei a apresentar a memoria, a categoria, a categoria A categoria foi em caminho Já pressão de MX2, depois de MX2 E eles, a trilheiros, depois da trilheiros, a lavão e o trem Parar A categoria de MX2, ela vai ser A categoria de MX2, galera E, eles, tem 150 cilindradas Pilotos livres, ok? Tem que ter 250 cilindradas Tem o piloto aí Vou me abaixar A categoria Mx2 A terceira parada O CX3 O Norte Júnior Pelo Mala E o Norte A série 20 O piloto Alciba Moura Aí é o A pista até o momento Sete atletas acelerando Para 23 23 ao piloto 1 Acima de 35 anos, ok? A categoria Mx2 Já tem um montinho Mas o que vem vem fazendo dever em casa O meu número 4 Pelo Mala aqui É quem tem a missão Estargar a festa E eu vejo que o Pedro Mala traz aí O prédio candidato da deputada Estadual do Morte Júnior E daqui Ela Música 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 15 O MC2, depois dela, vamos para a categoria Entre o MC3, Pedro Marabuco, mais Do Cônus Iba Moura, 91 é seu número 20 Divogado, chefe Da categoria 3 Viu o advogado? Viu a mulher que ela fazia o MC2, advogado É o modelo de um aí, ó MX3 na pista, MX3 na pista O Marcelão, a prova enquanto O Márcio Júnior, o ID, o Márcio Júnior O ícone é o motocross, é só do 1 minuto e 4 segundos Pedro Marabuco, segundo ou terceiro É o piloto Ross, é o Alagoano 4 É lá de Bois, é lá de Paraúna É o máximo motocross de um dia É carro mal mais, é quem é de um macero Ação era do aí, 1, 2, 3, 4 E do tranquilo, o sexto é o Marcelo Henrique E o sétimo é o Alcivão Moura Minuto final da volta, vamos para a categoria MC2 MC2 preparado 5 layers. 5, 8, 8, 8, 9, 9, 10 5, 9, 10, 10, 12, 13, 14 15, 15, 16, 16, 18, 20, 17, 21 chegaram no canal Sky. عم no coloco A brought to um the hand Alagoano 4 Alago 2017 ・・ 0,45 É o terceiro, parabéns, Márcio Júnior, parabéns, Márcio Júnior, aplausos pra ele, aplausos, aí um minimão aí da MX3, parabéns, Pedrão, boa prova, parabéns, boa prova aí do Ró, Márcio Júnior, eu sou seu fã, meu irmão, Pedrão, sou seu fã, viu, cara, ó, sou seu fã, irmão, é nós, parabéns, parabéns, Márcio, boa prova aí do Atleta Paral de Estratas Motopestas, agora vamos para MX2. É o rei, e esse colocou também, e pelo ataque, esse aqui é bom, parabéns, Márcio, parabéns, Márcio Henrique, parabéns, Márcio Júnior, é o Alzinho Valor, parabéns ao Zicão, e o sétimo, meu querido, Márcio Júnior, e o sétimo, meu querido, Márcio Júnior, parabéns, Márcio, tem bom momento, sim,